Olá, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Kelly Romeira e você tá na playlist de viagens. Então, gente, aqui no canal a gente fala sobre vários assuntos, tudo dividido em playlist e agora eu tô publicando a minha viagem do Rio de Fevereiro de 2020. A gente tá em outubro, novembro de 2020 e eu não tinha editado os vídeos ainda, foi um pouquinho antes do carnaval, então antes da pandemia. E esse é o segundo vídeo que eu tô gravando, onde eu vou mostrar pra vocês um passeio muito legal, meio fora dos padrões, assim, do Rio de Janeiro, porque a outra vez que eu tinha ido, eu fiz as coisas mais básicas, até fiz essa vez, vocês vão ver nos outros vídeos também, né? Mas esse passeio, eu peguei essa dica dentro de um blog de viagens, que eu não me lembro agora porque foi lá em janeiro, né, gente? Agora já é novembro. Então eu vou dar essa dica bem legal pra vocês. Então, gente, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal se tá vermelhinho aqui, você é só clicar no vermelhinho que você vai se inscrever, ativa o sininho, dá um like aí no vídeo pra poder subir o vídeo e o YouTube mostrar pra mais gente. E essa é uma dica muito legal de roteiro de viagem pro Rio de Janeiro, tá? Nós adoramos. O que que acontece? Tem o Arco da Lapa, que todo mundo já ouviu falar, tem a escadaria da Ceralon, Cer... eu acho que é assim que fala. Ceralon, esqueci agora. E tem o Bondinho de Santa Tereza, gente. Eram três passeios que eu consegui integrar num só, numa ida. E como é que a gente fez? A gente desceu de Uber nos Arcos da Lapa, a gente fez as fotos ali, subimos até a escadaria, né? Daí olhamos lá, a escadaria é muito legal, vou mostrar no vídeo aí. E depois a gente subiu a Pela Adeira, mais ou menos 500 metros, até um casarão que tinha, onde hoje é uma casa de cultura. Ali vai estar dito o nome da pessoa, que era uma artista na época, eu me esqueci, mas eu vou escrever aqui, tá? Porque foi lá em fevereiro. E ela era uma artista na época, dava vários sarais, né? Então muita gente famosa passou por lá, e tem uma vista espetacular de lá. Gente, a gente foi lá, o tempo estava fechado, gente, estava chovendo, e mesmo assim foi muito legal. Imagina de aberto, assim, tu enxerga o mar lá, é muito bonito. E depois de lá a gente pegou o bonde, fez o bondinho até lá em cima, em Santa Tereza, voltando, né? E descendo depois, lá no final da estação, depois dos Arcos da Lapa. O que que acontece? Deixa eu dar a dica antes de mostrar pra vocês, tá, gente? No bonde você pode descer em vários locais, em várias estações, tanto pode descer, e daí ver o lugar e voltar, e eles sugerem umas dois ou três lugares que tu pode descer, que teria coisas interativas, assim, exposição, lojinhas, pra te ver. Nós optamos por não descer, e só passar mesmo e ver, é bem legal, não é cara a passagem, não me recordo o valor agora, mas também não era muito de colocar o valor, porque depende do tempo que tu tá vendo o vídeo, pode mudar, mas é também um meio de transporte usado por pessoas locais, né? Então, quando tu pega lá embaixo, é tranquilo, se tu vai pegar ali no meio, às vezes pode estar lotado, e daí eles não deixam tu subir. Mas a dica é a seguinte, você, em vez de fazer o passeio que nem nós fizemos, descemos no arco, subimos a escadaria, andamos na ladeira, e depois lá pegamos o bonde, daí descemos os arcos, vocês façam o contrário, vocês vão na estação do bonde, que tem nos arcos da Lapa, sobe, faz o passeio primeiro com o bonde, depois pode ir lá no casarão, que eu vou mostrar, que eu achei bem legal, acho que vale a pena, e desça a ladeira, porque a ladeira é pesada, a gente quase se mijou de rir, a minha tia quase morreu do coração para subir aquela ladeira, gente, isso que não estava quente, imagina um sol de 40 graus, mas foi muito legal subir, se você tem fôlego, vale a pena fazer esse caminho de subida, senão você faça a descida, e daí você vai descer a ladeira, você vai descer a escada, e depois vai até os arcos da Lapa, e pega o Uber para ir embora, pega o seu meio de transporte para ir embora. Então agora eu vou passar os videozinhos, de como a gente fez, porque foi o caminho contrário, que eu estou sugerindo hoje, e no final tem umas fotinhas, então já deixa o seu like aí, antes de começar a assistir o vídeo, e obrigado por assistir. Esses são os famosos arcos da Lapa, essa parte da cidade é meio suja, mas esse é um ponto turístico bem conhecido, olha lá, Boêmia também, a noite, bastante bares, vida noturna, olha uma igreja lá no topo, os casarões antigos, isso aí, e essa é uma praça, então, que tem os arcos, agora a gente vai para a escadaria, Celarion, essa é a escadaria de Celarion, bem complicado de chegar aqui, a gente subiu essa rua aqui, que foi a segunda opção, tem os moradores de rua, e um fedor de esgoto horrível, é difícil, vamos sugerir, olha que bonito, eu não sei azulejo, o que chama isso, Cuba Nova Orleans, canal do Panamá, Portugal Nazaré, Porto, eu não sei a história desses azulejos, eu não sei a história desses azulejos, eu não sei a história desses azulejos, Inverno na favela é uma arte, ninguém rouba, ninguém escuta, nada, você perde, manda quem pode, obedece quem tem juiz, Brasil eu te amo, Celarion, muito bonito, por que duas, você já tem uma aí, muita gente com câmera e celular, eu acho que não deve ter problema, e na escadaria tem casas, portões de casas, será que chega pela outra rua, para o pessoal estacional, essa gente só entra de a pé, e lá no fim da escadaria, é outro bairro, e tem um casarão, que hoje é uma casa de artes, a gente vai ver, quase na ponta da escada, uma bandeira do Brasil, Brasil 2010, e mais um lance, ali para baixo, tem outro bairro, tem um casarão lá, que tem uma exposição, estamos ali, da escadaria, pegamos a ladeira, vamos subir, que é meio quilômetro, até o parque das ruínas, a visão aqui, do morro de Santa Tereza, bem em cima, diz que lá nas ruínas, a gente vai enxergar, mais ainda, aqui na subida da ladeira, tem um barzinho, para o pessoal tomar uma coisa, depois de subir, porque hoje ainda está chovendo, mas imagina isso aqui, com 40 graus, essa é a rua do parque das ruínas, a gente caminhou, a 650 metros, desde a escadaria do Celarão, fica aqui em cima, bem-vindo, ao centro cultural municipal, parque das ruínas, que dia é hoje, que eu nem sei, eu vou filmar aqui de longe, tem uma para cima, diz que tem uma vista lá de cima, vamos subir então, esse é o primeiro ponto de observação, está encoberto o Cristo ainda, tem um pouquinho mais em cima, ali são as favelas, pobre, porque a outra ali no morro, não era tanto, vamos aproximar, as favelas do Rio, eu não sei que favela que é, é lá em cima o Cristo, olha as jacas, eu nunca provei jaca, nunca me apeteceu, olha as ruínas, olha as ruínas, é muito bonito, o parque das ruínas, tem a história do casarão, eu achei bem interessante, aqui tem uma exposição, Alexander, Alexander Moreno, não sei se é assim que fala, são fotos, vocês viram, bem bonitas, corpos híbridos, ah, bem bonitas, as fotos do trabalho dele, é bem bonito mesmo, essas aí coloridas também, muito bonito, ah, esse aqui é Matheus Paivo, não é do mesmo, Camila Barbosa, é isso aqui foi num site que eu li, porque, é, que é dentro da ruína do casarão, eles fizeram essas escadas para poder acessar algumas passarelas ali de metal, isso me lembrou, como é que é o nome daquele lugar lá em São Paulo, lembra aquele lugar que a gente foi do lado do Jardim Botânico, hein mãe? Sim. Não? Parque das ruínas, foi uma época, áurea do bairro Santa Tereza, plantada num elevado, de onde se descortinava toda a cidade, ali estava a casa, parecida com sua dona, audaciosa, combinação de vários estilos, artistas intelectuais, voltejavam em torno dela, nomirante dançou, Isabela Duncan, tocou Vila Lobos, suas vozes, seus passos, seus risos ainda ecoam, antes era uma casa, agora é um puro milagre, Laurinda flutua, dança ao luar, ao som de Vila Lobos, em volta, em nuvens, puxando para si os véus de Isadora, Laurinda Santos, lobo, Deidale, Deidale do Rio, nascida em 4 de maio de 1878, saída do mundo, em 18 de julho de 1946, nos recebe a todos. Então, estamos não no topo ainda, tem vários mirantes, uma visão privilegiada do rio, tem um café ali também, eu vou subir mais um, legal essa vegetação que fica crescendo nas ruínas, ali embaixo tem um teatro, e é nesse lance aqui, viu, nós passamos? Olha ali, deixa eu ver aqui de frente, para esse jardim, Vou subir, então. A visão máxima, de cima, do casarão, do parque das ruínas, ai, muito bonito, realmente dá uma visão privilegiada, privilegiada. Nossa, que lindo! Legal, né? Pena que não tem sol, porque daí fica tudo bem aberto. Muito lindo, aqui em cima, tanto de vidro. Lá é o Cris que pega, Ah, é verdade, está lá o Cris. Está anuviando. É, não está tão coberto. Deixa eu achar ele aqui. Ai, do celular eu não estou conseguindo, não aparece do celular, você vê só. Não? Não. Eu vou, eu vou aproximar, agora sim. Ó, está ali o Cris. Está ali o Cris. O Cris é o Cris é mais alto, não é? Pois é, eu que tinha a impressão que o Pão de Açúcar era mais alto, mas faz tempo mesmo. Santa Ignorância, ali é o Pão de Açúcar, não é o Cris. Até, encoberto também, não ia adiantar, viu? Estávamos lá embaixo nos arcos da Lapa, aqui o arco da Lapa, eu vou aproximar. Olha tudo que a gente subiu. Só que a gente não subiu reto, a gente fez a volta por lá, para subir por ali, para vir aqui, para pegar a escadaria. E ali é o Aeroporto Santos Dumont, ó, aeroporto, isso aí. Estamos ali 200 metros à estação do bonde que a gente vai pegar agora. Era o bonde de Santa Tereza, é 20 reais o ingresso, e tu pode fazer todo o trajeto e descer no meio da estação, desde que tu pegue no mesmo sentido, tu não tem que pagar. e tu não tem que pagar. Os arcos da Lapa Esse é o largo que a gente fez a foto dos arcos Os arcos da Lapa E aqui é o finalinho A gente tinha mandado eles por aqui Eu fiz o caminho diferente, mas eu queria indicar para vocês que o interessante é vocês fotografarem no arco da Lapa Virem até essa estação aqui que é o final da linha do bondinho E daí pegar o bondinho, fazer toda a volta até o final da linha lá em cima do Morro Santa Tereza E na descida vocês peguem e desçam no Parque das Ruínas Que descendo no Parque das Ruínas vocês vão visitar o casarão que eu mostrei E daí vocês podem descer pela escadaria Celarão Ao contrário do que a gente fez, que a gente subiu Subindo a gente subiu nada menos que 23 andares Que o relógio contou aqui Então o mais interessante é isso, tá bom? Vocês descerem pela escadaria ao invés de subir que nem nós fizemos Então o que vocês acharam desse passeio legal, né? A gente filma um pouquinho só e já dá para ter uma noção Achei muito legal, gostei dessa dica Tinha dicas de restaurante também nesse blog que eu olhei, né? Para te almoçar lá, tomar um café num lugar bem diferentão assim Mas a gente optou por não fazer até porque estava chovendo em partes do caminho Então a gente tinha um cronograma ali, não fomos parando Mas valeu muito a pena, foi bem legal o passeio Um passeio diferente Não tinha ido ainda na escadaria, nem na Lapa Só tinha feito Cristo, Pão de Açúcar Que isso aí segue nos próximos vídeos, tá bom? Então já se inscreve, dá um like E aguardo os próximos vídeos Tchau!